Muito bem, internautas, estou aqui na fazenda Bacuri, a fazenda do senhor Octaviano, que fica na linha 172, na altura do quilômetro 9. Neste momento vou conversar com a Leonice Costa, ela que é esposa do senhor Octaviano, e vai falar pra gente de toda essa atividade de piscicultura, hoje a despesca fechando esse ciclo dessa produção. Leonice, bom dia. Quantas despescas vocês realizam por ano? Média é uma despesca por ano. Qual é a produção, a estimativa para este ano? Ah, 50 toneladas, 48, 50 esse ano foi. São quantos hectares de lâmina d'água que vocês têm aqui? 7.43. Quanto tempo vocês trabalham com piscicultura? 8 anos. Além da piscicultura vocês têm outras atividades dentro dessa propriedade? Leite, gado de corte, umas novilhas de engordo. Vocês têm recebido assistência da Secretaria de Agricultura, da EMATER? Recebe sim. O transporte mesmo agora foi eles que chamou, chegou, né? Muito bom o atendimento. Está satisfeito com a produção deste ano? Estou. Estou porque esperava mais, né? Mas a gente parou de dar ração há muito tempo, porque não tinha comprador para o peixe, porque o peixe era muito pequeno, né? Mas graças a Deus está sob controle, né? Ainda assim é possível se aproximar das 50 toneladas? É, foi possível aproximar. O esperado era isso mesmo. O ano passado vocês tiraram quantas toneladas? 40. Mas era menos peixe, né? Vocês mexem há quanto tempo com o psicotólogo? 8 anos. Muito bem. Leonice, obrigado por estar conversando conosco, ok? Disponho. Com imagens de Rudinez Balcheiro, Leandro Pereira para o Florestanoticias.com.